É, rapaziada, o Faeg iniciou o som de pede. Eu, de bicas, não, eu já usei essa intro uma vez. Deixa eu ver uma intro. Rapaziada, tamo aqui, vixe. Eu não sei imitar no destino. Rapaziada, tamo aqui, vixe aqui no X1, vixe aqui, vixe, vifainho. Tamo aqui, ó, de X2 MOBA, com o último back term cedo. Mano, eu devo estar sendo muito xenofóbico agora, velho. E é o seguinte, rapaziada, o X1 de hoje é MOBILE. Os dois estão no MOBILE. Então, os dois estão no MOBILE, assim, em teoria, eu não sei. Eu não sei, a gente não sabe se o Malbec é MOBILE ou ele conecta algum dispositivo pra jogar. Mas, gente, tu falou que vai de MOBILE mesmo. Então, assim, provavelmente esse X1 vai ser horrível, assim, tá ligado? Porque eu, nenhum dos dois sabe jogar no MOBILE. Vão ver. Mano, os efeitos do Rio são mó boas, velho. Então, vamos ver, né, assim, vai ser o duelo de spam. Quem spamar a melhor vez, eu acho, velho. Isso é uma homenagem para todos os MOBILE, aí. Todo mundo que joga no MOBILE tá agoniado agora, velho. É o tiro, cara. Mas tá ligado, né? Tô ligado. Eu tô torcendo, sei lá, o que é, um... Rachamos o zóio dele de tiro. É. Enchemos o rabão dele de tiro. Mano, tá alto, hein? Acho que é lei, o Diego Chito começa a perder na frente. Mano, isso tá muito feio, velho. De novo, de novo, de novo. Pô, Diego Chito, eu sou humilhado, velho. Pô, Diego Chito, pelo menos um, mano. Ele deu uma skin bem foda. Mas, Diego Chito, tenta pelo menos usar o Gravity Cancel e Chase Dodge uma vez, mano. Vamos ver se ele consegue. Vai tomar no cu. Aí, ó, conseguiu usar, velho. GC, mano. Mano. Bota uma dentadura no cu e rir pro caralho. Às vezes, não adianta ter só a mental, mano. Eu quero gozar. Às vezes é sobre ter skin. Ah, eu sou Dima, então o meu mental é de Dima. Mas e aí, mano? Coloca o Valhalla pra jogar no MOBILE, mano. Se ele não vira ouro, velho. De Chito é Dima e virou prata, hein, ó. Não, ironicamente, tá jogando igual prata. Mano, imagino muito o Dishito depois chorando pra spammer, mano. Postando assim. Ah, eu quero quantos páginas jogam. É a cara dos MOBILE fazerem isso. Mentira. Tem os MOBILE que joga bem aí. Mano, não é consigo. Mano, não sei se é irônico, se o Dishito tá sendo irônico ou ele realmente é horrível, assim. Sei lá, mano. No MOBILE. Dishito os MOBILE contra o Novice Malbec Dorme Cedo. Ai. Dishito aqui. Participar de um X1 aqui. Pode iniciar aí, mano. Pode iniciar aí. Ganho, 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 ganho. Puxa. Que aí, Dishito, velho? Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Para de sair aí, mano. Ô, ô, para, ô, velho. O que tá acontecendo aqui, mano? Entra aí, Dishito, mano. Qual que é a sala aí, ô? Eu apertei esse aqui, né? Aí, voltou. Bora de sair, rapaziada. X1 bicho aí, mano. Ô, velho, para de sair. Não tem como dar join, mano. Depois que você clica sem querer, velho. Toti tá ruim, porra. E só escolhe além, né, Dishito, velho? Tá bom. Vamos aí iniciar o X1 list, rapaziada. Assim. Dishito tá... O celular dele tá com Toti ruim, mano. Eu quero o meu celular. Aí, meu celular tá com Toti ruim. Aí, ele comprou com Toti ruim, tá ligado? E aí, Dishito, aqui, porra. Mano. E aí, Dishito, aqui, porra. Mano. Isso? Mano. Vou cair! Mano, Dishito. Não, morre aí, Malbec. Ninguém se dá na partida, cara. Não era X1, porra? É, mano. Não, tô só vendo o bagulho aqui, mano. Não, mano. Que isso, velho? Que isso aí? Mano, Dishito tá bem, não, hein? Vai ter que dar reset, mano. Então, é isso. É... Ó, Zé, tá passando aqui antes de mostrar o maior trauma da vida de você. A Halstor vai salvar muito o seu inventário no Brawlhalla. Aqui na Halstor você tem kid skins que passaram no falecido bando da Amazon ou no price tracks das lives que já passaram e tudo mais. Eles também tem esquemas de cor que você não conseguiu resgatar, temas, bordas e títulos e skins de armas raras e exclusivas, avatares, emotes e sidekicks com vasto catálogo pra escolher. Lembrando que todos os itens são a partir de R$2 e também, caso não tiver cartão de crédito, também dá pra pagar pelo Pix. A Halstor é totalmente verificada e tem mais de 12 mil avaliações positivas. Se você for comprar, fala que vem pelos Casibralh. Agora, vamos pro vídeo. Última partida agora. Mano, seria muito engraçado eu tirar o último X do Kualbek aqui, velho. Achar o bico, mano. Cadê o de exito, mano? Mas é o terror do Kamaç... Atenção apesar do de exito, infelizmente faleceu. Ah, bró, rala a Malbaia é uma merda. Crashou? Traf, mano, que... Eu tenho vontade de dar o soco do computador. Porque sempre que é a Malbaia, o vídeo fica com 16 minutos, mano. Do outro X do Kualbek também fala mesmo a fita, velho. A Gabs iniciando o Lars Mobile, entrando o vídeo, mano. O Paeg iniciando o som de pet e a Gabs iniciando o Lars Mobile. Agora, a saideira, mano. Última partida do X do Lixo aí. Aquela segunda contou, tá? Eu nem sei quem venceu. Cara, eu não sei como o caralho, mano. Meu Brawl Mobile tá bugado. Tá ligado aquele bug que fica subindo e descendo? Sim, nossa. Mano, tá assim no Mobile. Como, velho? Como, cara? Olha lá. Fiquei muito tempo fora do Brawl que eu tô sozinho. Eu tô voltando. Malbaia, que moça. Não, cancelo esse feed aí, mano. Não, não. Vai ser assim mesmo. Vai ser igual a X do Lixo com o Luiz Revence. Opa! Aí. Vai tomar no c... Ah, meu Deus, velho. Aqui é tão difícil, mano. Os Mobile, velho. A gente não tá conseguindo escolher a Legend, eu acho. O bagulho fica indo pra cima, rapaz. Não dá, mano. Eu quero escolher o Rayman, mano. Não vai. O caralho. Eu clico no bagulho. Aí, foi. Aí, puxou bem. Tá. Pensei de que caos ficou isso aqui, mano. Ah, ninguém mandou comprar o celular bichado de bicas. Samsung Galaxy J7. Tudo estourado aí. Essa porcaria. Nada funciona, velho. Vamos ver se vai ter mais skill nessa partida. Eu acho que o Malbec pra esse vídeo tirou o teclado. Ah, não. O Malbec tá com o teclado sim, ó. Só que ele só tá fingindo que é noob, ó. O Malbec tá deixando, ó. Olha lá. Dá pra ver, ó. Você sabe. A movimentação não engana. Por jeito que já... Olha lá, ó. Você sabe... Olha lá, ó. Isso aí não tá Mobile, não. Esse tá com o teclado, mano. Pô, o Malbec é muito mentiroso. Já não basta mentir contra o Bombec no X1 lixo lá. Olha lá. Eles agora tá mentindo aí. Tá pregando o J7. Se o Malbec for brabo, ele vai deixar o J7 ganhar. Vai dar empate. Mano! Véi, isso aqui é o J7 é Dima mesmo. Até no Mobile, mano. Isso aí foi técnica de Dima. Tá ligado, né? Tá ligado. Assim... O ruim dessas partidas que tá, tipo... Muito lento, assim, tá ligado? Pô, Nibatã... É ruim quando a partida é muito séria. E é ruim quando a partida é muito bucho, assim. Olha lá. Olha a gameplay avançada nesse canal. Não, tá ligado. Pode ir. Fica à vontade, hein, mano. Que a gente já vai, a gente já vai, né? Toma. É forte. Aí, ó. É forte padrão do jogo. Toma. Ai, que solda. Não. Toma. Mano! Clipa. Clipa. Toma. Mereceu, Toma. Pode clipar, velho. Pode clipar aí. Se você tá no YouTube aí, clipa, mano. Clipa aí, velho. De novo, né? Toma. Deixa eu te dar só. Toma. É... Dá-lhe aqui, dá-lhe ali. Vamos pra cá. É dois pra cada, né? Mas tá ligado aqui. Não se apurma não, viu, já? Mano, eu pensei que ele já ganhou. Tu não é nada! Tu não é nada, otário! Mano, isso tá muito feio, viu? A salve data, mas, mano... Pera aí, mano. É, desculpa, cara. Não tem a como. E aí, se ganhou. Ah, então é isso. Deu empate aí, né? Se não lembra quem ganhou a segunda, então deu empate. Deixa, rapaziada... É... Tá ligado? Não brota com o rúbica, puta, colando, paguei no pepalo. Da pós, já dá no vídeo, deu like no Insta, com a bunda, polando, liguei-se a sal, ué? Quem quer o rúbio pra nada? Seu dinheiro também é rúbio, ela pede bala. Chupa que nem bala. Não brota com o rúbica, puta, colando, paguei no pepalo. Da pós, já dá no vídeo, deu like no Insta, com a bunda, polando, liguei-se a sal, ué? Pera aí, puta, pela!